Olá meus amores, olha que cenário maravilhoso que trouxemos para vocês para o dia das mães, isso mesmo, eu vi que teve muito comentário aí que estavam aguardando o que eu ia trazer para o dia das mães e olha só as novidades que trouxemos, todas as flores rosas feitas no EVA e vamos fazer um cenário maravilhoso e com um custo bem baixo também, porque o EVA ele é um material muito fácil e muito prático de você achar e trabalhar com ele, ok? Para você que está chegando agora, seja muito bem vindo no canal, já vai ativando o sininho e compartilhando e já se inscrevendo também, tá bom? Para você não perder nada do que vamos estar trazendo aqui no canal. Então olha só gente, aqui eu vou mostrar para vocês o material que a gente usou para fazer essas flores, tá? Lembrando que aqui ó, a gente usou EVA, cano de PVC, papel crepom para a gente encapar o nosso cano de PVC, Eu trabalhei aqui com o cano de 3 quartos mesmo, tá bom gente? Então dá tranquilamente para você fazer. Muita gente por aí faz com aquelas mangueiras, de preferência a mangueira transparente, com um arame por dentro, né? Então eu quis simplificar, deixar bem mais fácil, o único trabalho que a gente tem é de envergar o cano, tá bom? Então é por isso que eu estou usando um soprador. Não tem um soprador? Você pode ir lá no fogo do fogão mesmo, com um pouquinho de paciência, você vai aquecendo e envergando o seu cano, tá bom gente? Para fixar, que eu sei que o pessoal vai perguntar, para fixar eu vou mostrar depois, eu usei aqueles pezinhos que eu já mostrei para vocês em outras videoaulas, já mostrei como fazer, tá bom? Então é aqueles pesos de cimento, tá bom? Então você vem, encaixa e pronto, a sua flor está fixa e segura, tá bom? Ah, de repente eu quero fazer alguma coisa rápida agora para o dia das mães, dia das mães já está em cima aí, né? Já está chegando. Então gente, é uma sugestão, você pode pegar aquelas garrafas de água sanitária, enche de areia e enfinca o cano dentro, tá bom? Então dá super certo, você vai ter aí um material rápido e fácil para você trabalhar, ok? E a flor, logicamente, não tem segredo, gente, quem olha assim e pensa que é tão difícil de fazer e não é, tá bom? Mesmo porque a gente vai deixar também o link das pétalas maiores, para você estar fazendo a rosa gigante. Você vai fazer ela num tamanho menor, você pode baixar aquelas mesmo que a gente já fez na videoaula de papel, tá ok? Então vamos usar, você vai escolher primeiramente a cor da rosa que você quer fazer, que aí no mercado tem várias cores. Aqui eu vou usar o EVA verde para fazer as folhas, você pode usar ele mais claro, você pode usar ele mais escuro, vai de acordo com aquilo que você vai escolher na sua decoração, no seu cenário, tá bom? Então vamos usar aqui um creme, tá? Aquele, o pessoal fala a cor de pele, né? Então aqui eu vou fazer uma rosa agora, um pouquinho mais neutra, né? Vamos colocar assim, o branco é neutro, mas eu quero um pouquinho de cor, então escolhi uma cor neutra que é esse beijinho aqui. Aqui, gente, olha, o que a gente faz? A gente vai usar tesoura, lápis, vou usar também, ó, uma maquininha de solda, que vocês vão ver aí no vídeo aí como que eu vou fazer a marcação das nossas folhas. Papel crepom para encapar, esse aqui ele é um verde bem mais escuro, para fazer o talinho da nossa rosa, que a gente vai encapar o cano. Gente, olha, e é incrível, porque eu fiz o teste e ele fica bem semelhante àquela fita floral, né? Então, a fita floral, como ela é muito fininha, então você tem que ficar dando várias voltas aqui com o papel crepom, vai por mim, que o negócio dá super certo e fica bacana. Vai ficar bem semelhante à fita floral. Agora, você vai precisar o quê? Como você vai baixar os moldes? Papel sulfite, tá? A pétala grande você vai precisar imprimir ela em duas folhas, passa o durex, pronto, você já vai fazer o seu molde da pétala gigante. Então, ela vai ficar assim. Aconselho você, corta ela no papelão, que ela vai ficar muito mais fácil de você trabalhar com ela e você vai ver, tá bom? E aqui eu tenho as minhas cinco pétalas, a pequena e olha só, até a grande. Estou usando aqui o soprador, caso você não tenha o soprador, você pode estar aquecendo com uma prancha de cabelo, com ferro de passar ou até aqueles fogareiros, né? Que o pessoal tem aí, geralmente o pessoal costuma ter, tá bom? Então, eu tô dando aí uma opção aí pra você tá trabalhando e você não vai deixar de fazer a sua rosa. Olha só, gente, pra fazer as nossas folhinhas também, muito fácil, tá? O pessoal às vezes fala assim, ah, é difícil. Gente, olha aqui, ó, você vai pegar a folha de sulfite, dobra ela no meio, no comprimento, no tamanho que você quiser, faz o recorte e você vai ter a sua folhinha. Ok? Olha só, e ela vai ficar assim, ó. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês no passo a passo. Olha só, eu fiz a folhinha pequena. Por que da folhinha pequena e por que da folhinha grande? Folhinha grande pra você fazer o acabamento no seu talo. Folhinha pequena pra você cobrir a parte interna ali da... Da parte de trás da sua flor, tá bom? E também, gente, olha só, gente, esse aqui é um tubinho de papelão, que às vezes você encontra ele naqueles papel filme, tá? Não aconselho você a pegar o tubinho de papel higiênico porque ele é muito molinho, tá bom? Então você pega um tubinho mais firme. Não tem esse rolinho, você pode fazer diretamente no cano de PVC. Tanto faz, você vai depender do encaixe que você quiser. E também vou dar a opção, e olha só, você pode fazer a sua flor, faz a sua flor, tá bom? Por final, você precisa de um encaixe. O que que você vai fazer? Vai pegar aquela garrafinha que você às vezes joga fora, a garrafa pet, tira a boca dela, você vai passar cola quente, colocou, e depois você vem encapando com as suas folhinhas, tá? É por isso que eu tenho essas folhas menores, tá bom? Então você vai encapar, e ela vai ficar perfeita na parte de trás. Você vai dar o acabamento e vai conseguir encaixar ela no cano de PVC, ok? Bora lá! Olha só, gente, aqui você pode trabalhar com ela assim, ó, no meio, tá? Você vem, coloca a pétala, e faz, e já risca os dois. Mas se você não tem prática, faça da forma como eu fiz aqui, tá bom? Então, ó, você pode ver que eu fiz as duas pétalas riscadas no EVA, tá bom? Aqui, gente, ó, eu estou usando o EVA mais simples do mercado, tá bom? É aquele EVA de segunda linha mesmo. Você pode trabalhar tranquilamente, gente, tá? Não precisa ser aquele EVA caro, né? Que às vezes o pessoal fica tão preocupado com isso. Então, dá pra você trabalhar. Ele tem 1,5 milímetro, né? Que é aquele mais fino, tá bom? Não aquele muito fininho, que nem papel, tá, gente? Que na hora que você vai aquecer ele, ele vai rasgar, tá bom, gente? Já falo pra vocês, porque eu sei que muita gente aí vai fazer essas perguntas, né? E às vezes a gente, com a correria, a gente não consegue responder todo mundo, tá? Então eu já estou tirando essas dúvidas. Bora lá, que agora a gente vai começar a cortar essas pétalas. Então, olha só, gente. Aqui, já deixei as minhas pétalas cortadas. Eu tenho cinco tamanhos de pétala, tá? Os tamanhos, eles vão estar na descrição pra você poder baixar, tá bom? O que eu posso te adiantar aqui é que a rosa, ela vai ficar em torno de 65 a 70 centímetros de tamanho, tá? De circunferência. Vai depender também da envergadura que você quer na sua pétala, tá bom? Então agora, com as minhas pétalas já cortadas, eu tenho oito de cada, tá? Você pode até diminuir um pouquinho, porém ela vai ficar menor, tá bom? Então, quanto mais pétalas, melhor. Então, eu fiz com oito. Oito de cada tamanho, ok? Vamos agora pro soprador. Vamos envergar as nossas pétalas. Olha só, gente. Essa técnica aqui, você vai fazer somente pra você virar as pontas dela, pra ela, no caso, ficar como essa daqui, tá bom? Então, eu dei uma aquecida nas bordas, automaticamente, eu não precisei ficar levando ela no secador, no soprador. Eu passei o soprador e ela envergou, pra mim é o suficiente, tá bom? Agora, caso você queira ela mais fechada, vai de acordo com aquilo que você quer, tá bom? Tem o pessoalzinho também que faz com ela na bola, tá? Então, mas aí você vai deixar ela bem fechada. Aqui é o modelo mais aberto, tá bom? Então, eu vou só fazer nas bordas, ok? E olha só, gente, como ficou as nossas pétalas. Vocês viram que fácil de envergar a pétala? Então, eu nem precisei ficar fazendo a voltinha dela. Agora, se você for fazer com o ferro de passar, com a prancha, né? Então, é bom você fazer a voltinha você mesmo com a mão, tá bom? Mas se você tiver um soprador ou se você também tem aquele secador de cabelo potente também, vale muito a pena, tá? Você vai com um pouquinho de mais de paciência, que ele vai demorar um pouquinho mais do que o soprador, né? Mas dá pra você fazer, tá bom, gente? Então, ó, pra fazer essa montagem, eu vou fazer pra vocês acompanhar com o canudinho, tá? O caninho de papelão, como eu falei no início do vídeo, você pode estar usando aqueles caninhos, né? Eu prefiro ele mais fino, tá bom? Aí você vê o encaixe que você vai fazer no cano de PVC. Se você vai fazer ele no 3 quartos, esse daqui ele vai encaixar. Se você vai fazer ele meia, né? Com aquele cano de meia, eu até aconselho você colocar ele direto. Faz a flor direto no cano, tá bom? Você pode também usar bolinha de isopor ou você vai fazer aquele sistema como na flor de papel, que você vai fechar ela junto, ok? Então, vamos lá começar a fechar a nossa rosa. Então, vamos lá começar a fechar a nossa rosa. Vamos lá começar a fechar a nossa rosa. Vocês puderam observar as primeiras pétalas que são as menores, tá? Eu comecei com elas com a borda pra dentro e agora, como eu vou mudar o tamanho, né? Que agora a gente vai colocar aquela maiorzinha, né? Então, agora com a borda pra fora, tá? Porque agora ela vai começar a virar pra fora, ok? Mesmo processo, gente. Agora passa a colinha e bora colar. Olha só, gente, como que ficou a nossa rosa. Olha só, aqui você vai começar a colar ela do jeitinho que a gente tava fazendo no caninho, tá? E aí, depois, você vai precisar virar ela de cabeça pra baixo pra você ir colocando as outras pétalas, principalmente as pétalas maiores. Então, o que que vai acontecer? Essas partes, ela vai ficar mole e ela vai descer um pouquinho na hora que você levantar ela, tá? Então, você corre esse risco aqui. Então, o que que você vai fazer? Você vai, passa a cola nas partes aqui da metade dela pra outra de baixo, tá bom? Pra que na hora que você colocar ela no lugar, ela não fique fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, ó, pra que ela não faça isso aqui pra trás, é necessário você passar um pouquinho de cola nas pétalas maiores, tá bom? Então, as menores, elas vão ficar fixas. Pode acontecer também, gente, quando você colocar a sua flor pra trabalhar com ela assim, ela vai dar uma leve entortada. Aí, o que que você vai fazer? Você vai virar ela, tá? De repente, ela tá muito dobrada pra baixo, você quer arrumar ela, deixar ela um pouquinho mais aberta as pétalas. O que que você vai fazer? Você vai pegar o soprador, ou no caso, um secador de cabelo, tá? Mas lembrando que o secador de cabelo, ele tem que ser potente também, tá, gente? Senão, você vai ficar aqui um tempão. Aí, eu vou colocar aqui, ó, no mínimo. E aí, você vem aquecendo levemente as pétalas, para que elas venham voltar um pouquinho pro lugar, tá bom? Então, você vai modelar assim, com ela pronta mesmo, pra elas virem um pouquinho pra frente. E aí, vai ficar de acordo com aquilo que você achar que vai ficar legal, tá bom? Então, você pode ainda vir aqui, depois de pronta, você vai modelar ela e abrir um pouquinho de acordo com aquilo que você vai fazer. De repente, você vai colocar ela mais pra cima, então, ela vai já dar uma caída. De repente, você vai deixar ela reta, ou assim, na... inclinada, tá bom? Então, vai de acordo com a decoração que você fizer. Aqui, a gente deixou ela, cada uma tem uma posição, você pode envergar o seu cano, você pode deixar ele meio de lado, como tá essa daqui, atrás, tá? Ou você pode simplesmente deixar ela no cano reto e fazer uma de cada tamanho, que vai ficar legal também. Aí, você fez todo o processo, você arrumou as suas pétalas, você já terminou esse processo aqui, você vai fazer o acabamento, tá? Esse aqui meu, ele sobrou um pedacinho, porque eu deixei ele menor, então, você deixa ele um pouquinho maior, de acordo com o que você vai colocar na sua estrutura. E aí, você vai fazer o acabamento com as folhinhas, né? Então, agora, a gente vai fazer a folhinha, pra fazer o acabamento dessa rosa. Olha só, gente, aqui, eu vou fazer uma folhinha simples e rápida de fazer, tá? Peguei um papel sulfite, você pode pegar um papel de caderno, e aí, dobrei no meio, e vamos lá, ó. Você pode fazer do jeitinho que você quiser, ó. Vou fazer uma voltinha aqui, fazer uma graça, e tenho uma folhinha. Essa folhinha aqui, eu vou jogar ela no papelão, faço meu molde, e pronto, eu tenho uma folhinha pra fazer acabamento. Essa daqui é a maior, e aí, eu faço uma pequena também, da mesma maneira. Aqui, gente, ó, eu fiz a nossa folhinha, tá vendo? Uma coisa bem fácil, rápida, prática de fazer, tá? Eu gosto de coisa prática. Aqui, eu coloquei um ferro de solda pra esquentar. Vou dar uma limpadinha na pontinha. Por que que eu tenho que limpar? Porque o ferro de solda, ele vai soltar uma mancha preta. Então, a gente dá uma raspadinha com o estiletinho, tá? Ó a pontinha da faca. E agora, a gente vai escolher a posição que eu vou fazer a marca, tá? Então, eu vou esticar daqui pra cá. Bem leve, você vai colocar sobre a folhinha. Bem levezinho, porque ele queima bem rápido, tá bom? Então, bem suave, bem leve. Faz o teste primeiro num pedacinho de EVA e depois você faz a sua folhinha, ok? Tchau. 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 Bom, gente, aqui eu terminei de colar as minhas folhagens na minha rosa, tá? Então, fiz o acabamento aqui. E aí, como eu mostrei no vídeo, no comecinho do vídeo, eu coloquei aquele caninho de papelão. Por que que eu coloquei esse caninho de papelão? Porque agora, se eu for colocar o cano de meia, ele vai entrar, olha só. Aqui ele entra, tá? E também, se eu quiser agora fazer com o cano de 3 quartos, eu tenho essas duas opções. Eu corto um pedacinho aqui do meia, colo ele aqui e faço o encaixe no 3 quartos, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Mas você pode fazer diretamente no cano de meia, tá bom? Mas vai depender também do tamanho da flor que você for fazer. No caso aqui, é a rosa gigante, então eu vou colocar ela num talo um pouquinho mais grosso, que é o cano 3 quartos. Vou mostrar pra vocês aqui, eu vou envergar, tá? Esse daqui vai ser só pra mim mostrar pra vocês como foi que eu fiz as outras flores, os outros talos, ok? Então, a gente vai aquecer um pouquinho, envergou, encapa e pronto, finaliza a sua rosa. Vamos lá! Então, gente, aqui ó, enverguei o cano, com a maior paciência, gente, tá? Então, assim, eu tenho aqui o soprador, mas se você não tiver, vai aquecendo devagar com o fogo do fogão, deixando o fogo baixo pra você não queimar o cano, ok? E vamos lá! Papel crepom, você vai cortar uma faixinha de mais ou menos uns 10 centímetros. Por quê? Porque aqui, ó, rapidinho você encapa. Então, vamos lá! E olha só, gente, como ficou. Então, eu deixei assim o papelão, pra vocês poderem ver como foi que eu fiz aqui, tá bom? Aí você pode também encapar o caninho aqui, ó, com o crepom, pra que não venha ficar aparecendo. Eu deixei aparecer pra vocês poderem ver exatamente como que ele ficou, tá bom? Agora eu vou fazer as minhas colagens das folhas, vou colar no meu cano e finalizar essa linda rosa. Gente, olha só como ficou. Agora a gente vai colar as nossas folhinhas, né, no cano aqui, tá? Pra dar esse efeito aqui bacana. Vocês observaram que eu coloquei algumas escuras e algumas claras. Por quê? Deu um contraste aqui, tá bom? E, como eu tinha falado pra vocês que eu ia mostrar o pezinho que eu coloquei, olha só. Já mostrei em outras videoaulas, né, a gente fez a videoaula desses pezinhos. Então, gente, ó, muito prático, muito fácil de fazer. E se você for fazer agora pro Dia das Mães, tá corrido, não vai dar tempo? Enche uma garrafa daquelas águas sanitárias, enche de areia, coloca o cano e pronto. Você já tem aí o seu projeto pra fazer pro Dia das Mães. Então, gente, ó, muito prático. E olha só, gente, que cenário lindo e maravilhoso. Ah, como vocês puderam ver, essa rosa aqui que a gente deu a aula, quando você termina ela, você olha se as flores estão de acordo, tá? As pétalas. Se elas não tiverem de acordo, dá mais uma aquecida e você vai deixar ela do jeitinho que você quer. Mais aberta, mais vistosa, tá bom? Assim como tá essas outras aqui, tá bom? E pra você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra você não perder nada que vamos estar trazendo aqui ainda no canal, tá bom? Vou estar trazendo essa flor aqui também, tá? É um jeito bem fácil de fazer, bem prático. E fique no aguardo aí, tá bom? E pra vocês, um feliz dia das mães! Um grande beijo no coração! Não posso deixar de falar também. Pra você que tá querendo achar, encontrar os materiais, vamos deixar o link abaixo do vídeo, pra que você possa encontrar esses materiais, tá bom? Fique com Deus e até a próxima videoaula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho